O mercado doméstico de viagens teve desempenho recorde no ano passado, segundo o Ministério do Turismo. Foram cerca de 206 milhões de deslocamentos de brasileiros pelo país, um acréscimo de 2% em relação ao ano anterior. Um terço da população visitou algum destino nacional em 2014. Durante a Copa do Mundo, foram 3 milhões de turistas locais viajando pelo Brasil. E segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, as principais companhias transportaram mais de 95 milhões de passageiros em voos nacionais em 2014. De Brasília, Ana Gabriela Salles.